Bruno Silva, que está aprendendo, começa agora a terceira rodada, autoriza a sangra aberta, já desce a dupla, vai no boi, são 18 duplas voltando, aí é fazendo o pôr das pedras, vai no boi, que foi passar, pega pra cá, pega pra cá, touro, pega pra cá, desce a dupla, vai ele, vai Bruno, é presente o Pernambuco fazendo o pôr das pedras, baiano de ambu, que recebe a calma do boi, já passa a volta, vai Bruno, ele muda lá, rola em Diego, animal que é a produção do rola em Diego, desce Bruno, vem Bolo, vem Bolo, vai Bruno Silva, chama na direita o boi, cai Zero Aí Bolo, já autorizou a sangra aberta, desce a dupla, vai no boi, pega pra cá, touro Vai Bolo de Naldo, desce a dupla, é 53, já volta lá, prepara pra mim, o S Bora, touro, bora Deixa eu passar, touro Aí desce a dupla, pedra na vulcana, vai Bolo de Diego, de Naldo, vai no boi, recebe a calma, passou a volta, ele montando o rola, o dupla que representa, sítio, faz a grande, guarací, desce a dupla, pedra na vulcana, vê o S, vê o S, vai pra faixa, Bolo, chama na canhota, pode desequilibrar Zero Zero Tudo certo, o S aqui está presente, vem no Morão, vem o S, a dupla, voltando aqui, me reparece o João Zarrê, na pista, dupla, que representa, caro, a rua, o capital do forró, já desce a dupla, vai no boi, vem, verde, volta, Alex Aí a 55, deixa a barriga, 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 vai na chila, aqui, aqui, desce a dupla, vai no boi, representa, a capital do forró, caro, a rua, o Pernambuco, vai o S descendo, vem, verde, vai pra faixa, busque, meridional, chama na canhota, vai, cai Valeu, vou aí Valeu, vai o Pernambucano, verdinho, que vem no Morão, dupla, que autorizou o S, a Gabeta, ele vai descendo, montando o Medinha, que é terra, ele passa a volta, ele passa a volta, ela cai no P, dupla, que reparece o bonito, vai o Pernambucano, descendo, vai pra faixa, verdinho, chama na canhota, o Boa Escapoli, foi embora Zero Bora, balança a boiada, balança a boiada, balança a balança a boiada, balança a boiada, balança a boiada Vai na Belinha, aquele que autorizou o S, a Gabeta, vai, Carlão, valeu, que já desce a dupla, vem, pizaninho, velho, ganeto Dupla, já corrigiu, deixou passar no meio, tá valendo, dê essa dupla, vai na boi Aí o campeão nacional pode igual a Carlão, que vai desfilando, recebe a calma do Boi, já passa a volta, já continua, vem pelo Zanini Vem Pedro, vem, diga, Neto, vai, Carlão, chama na canhota, vai, cai Zero Aí, Pedro Zanini, o paraense autorizou, já deu essa dupla, vai na boi, pega pra cá, deixa a boi passar, ele vai, epa, vem buscar, bora Deixa o boi virar e passar, ele vai, Neto, deixa o boi passar Aí, o paraense Pedro Zanini, que vai desfilando, vai, meu, xará, deixa a dupla, vai no boi Vem, volta, Xavier, vem, volta, Xavier Vai, filho, Zanini, descendo Ele busca, bairro de nau, chama na mão direita, foi, equilíbrio, foi, bora Zero Vem, do Valda, Xavier, já está presente, ele já tornou o sangue aberto, vai, Valda, Xavier, já deu essa dupla, Ezequiel Bora, pega pra passar, banderiche, vai passar Aí, vai, pê, correndo a dupla, vai desfilando, é Valda, Xavier, repara a frente Para, Guarnapes Valda, Xavier, vai no boi, já passa a volta, é roxo, não vê ele, Ezequiel Vai, Valda, chama na direita, foi, desequilíbrio, é roxo, foi, bora Zero Tudo certo, a vez é liberado, o boi está no preto, ele volta, Ezequiel, já autoriza a sangue aberta, lá vai, vai, vai Boi Boi, desceu, Valendo, vai, rompendo, vai na contra da mão, xabui, passar, grosso Bora, bora Epa, xabui, passar, epa, xabui, passar, bora, pega pra correr Boi, já desceu, Valendo, a pontuação, trabalha, Ezequiel, dupla, Guarnapes Na terra dos Marechais, Maceió, desfilador, para lá, vai, no boi, passa a volta, é roxo, não Vai, Ezequiel, descendo Vai, na 72, vem, Ezequiel, Moura, vai, Ezequiel, pra faixa, ele chama na mão direita, foi, desequilíbrio, pesou, foi, bora Zero Já veio do Ezequiel, se apresentar, a dupla, que autorizou a dupla, que dos bandes, e a Bahia, chegando, vai, no boi Vai, na cor, não diga, animal, que leva o centro do Guarando, digo, bate essa dupla, vai desfilando, posição legal, correta, passa a volta, é roxo, não Vai, Ezequiel, vai, Ezequiel, vem, seus vitórios Ele busca, Maridinho, vai, pra faixa, e vale, chama na direita, foi, desequilíbrio, foi, bora Zero Aí é só os vitórios do Santo, autorizou o sangue aberto, se voe passar, Juni Se voe passar, Juni Bora, pega pra cá, Juni Bora, bora Arruma pra correr, Juni, deixa passar Aí a lenda vive, é só os vitórios, ele vai percorrendo, a dupla, vai desfilando, o Nigo faz, seus vitórios Iambu, vai desce a Bahia, vai no boi, passa a volta, é roxo, não Ei, Jefferson, Nunes Vai no boi, Celso, vai pra faixa, ele chama na canhota, o bom equilíbrio, foi, bora Zero É a dupla do Ara Mourão, que vem do Mourão, dupla que autorizou, mascarado, cheio de acidente, montado pelo Jason Nunes, desça a dupla, vai no boi, passa a volta, é roxo, não Vejo ouvido, vem Delvão e Almeida Vai, Jefferson Nunes, estraga na direita, o boi, pesou, vai, bora Alô, Gil, locutou, Alô, Breno, locutou, forte abraço, Breno, Alô, velho, Gil, diferente dos iguais É a representação de Pedro Lina, vai no boi, vai de ouvido, vai Delvão e Almeida, recebe a calda, passa a volta, desça a dupla, vai no boi, vai de ouvido, descendo Ele busca a Bahia, chama na canhota, o bom equilíbrio, na mão do vaqueiro, vem, bora Zero É a vez do Jacson Nunes, está apresentado, pedro de Pedro Lina, vem na pista, ele bota o animal, produto, animal do kid Lá vai, boi Vai na 132, dobra, todos os outros, ia passar, pega pra correr Aí, desça a dupla, que dos manacapitados, arregação nacional, Pedro Lina, vai desfilando, posição legal, correta, vai no boi, passa a volta, roxo, não Vai, Jackson, descendo, vem, Juninho Vitório, vai pra parte, ele chama na direita, bom disso aqui, ele brigar Olha, boi Olha, Juninho Vitório, essas vitórias que vai percorrendo, já desça a dupla, a Bahia, não vai no boi, recebe a calda, passa a volta, ele monta a cena, show Aí, na família Sarmento Vai, descendo, Juninho Vitório, chama na canhota, o bom equilíbrio, foi embora Zero Olha, José Araúja, que vem no mural, dupla, que autorizou o sangue, aperta para ele Deixa o boi passar de cá, vem buscar Vem buscar para correr Bora, bora, bora Deixa o boi passar Bora, rumo para correr Aí, a José Araúja, que vai desfilando, vai no boi, já desça a dupla, que remerda da quarentena do norte, recebe a calda, passa a volta, desça a dupla, vai no boi Vem, volta, Xavier Ele busca a meridional, capricha, vai pra faixa, chama na mão direita, bom disso aqui, ele brigar Olha, boi Eita, Zé, velho, Rochard É, a família Xavier já está perdendo, o boi está no black, bora aqui, bora, sangue aberta, vai, boa, volta, Alex Aí, volta, Alex Silva Vem, volta, Xavier, botando o animal, queixou de gueto, autoriza, bala, essa boiada, vai, boi Animal que leva o sangue do rolo de gueto na pista Aí, volta, Evanderi, vai pé, correndo, posição legal, é prática, profissional, é essa dupla, é multicampeão da vaca e velha brasileira Vai, volta, Xavier, vai no boi, passa a volta, é rocha, não Vem, Alex Silva Ele busca a meridional, capricha, a dupla, pega na mão direita, bom disso aqui, ele brigar Olha, boi Tudo certo, Alain, que o senhor já vem, lembrar o dupla, já volta, já está perdendo, bora, que bora, sangue aberta, bala, essa boiada, vai, boi Aí, a dupla, já autorizou, deixa passar, calou, pega na carreira, paquina lá Vai, na liderança, isolado também, do portal, baquejado, deixa a dupla, vai, Alec, posição legal, é prática, construtora, BG, BZ, Pernambuco Aí, Alex, descendo, ele busca a meridional, chama na canhota, vai ser, ele cai Olha, boi Vem, o Willian, vem, o Bruno, volta, o Willian, vem, o Bruno Aí, sangue aberta, já deixa a dupla, vai, boi Rancho, pra mim, gravatar, vai, descendo, vai, trabalhando, recebe a calma do boi, já passa a volta, vai, o Willian Ele mandou a maior produto da Paula, assistiu, desce ele, ao Willian, pra fechar a rodada, chama na direita, bom, disse, equilíbrio, cai Zero Com esse resultado, correram 18, 6 fizeram e 12 perderam Estamos no Alex, WM, abriu, a cancela, é aí, vem ele O ESO 3, o trabalho vai controlando, vem aí, passou falta sensacional, vai com tudo agora, tá com você, pra fazer valer, segura Zero Ele mandou o Tabeline Jack aqui na pista, é Carlão agora, vai no boi, Carlão Tabeline Jack agora, Carlão Amigo, a cancela, Alex Deixa passar, Alex, deixa passar, deixa o Willian, vai passar Deixa passar, deixa passar Vamos agora, trabalha, vai controlando, vem aí O Rodrigues, vem ali, o Carlão Vem lá, na ponta do protetor, passou falta sensacional, vai com tudo agora, tá com você, garoto Vem, tá na sua mão Solta a potência no braço pra fazer valer Valeu, boi Valeu, boi Vai retornar, já que o Sununu vem, o Sununu vem, o Sununu vem, o Sununu vem, a doba, que representa a Petrolina, chegando depois, já vem você, José Araújo, Ediga Neto, pra ver em seguida Ei, Didi Cacaravé Oi Vem, abriu, abriu, a cancela agora, vem ele Jackson Nunes, vem lá, vai no boi, lá Vai no boi, lá Bora, Gerson, bora, outro lado de boi, aí, Gerson Vamos para o Jackson, vem, vem, vai com tudo agora, o garoto, vem aí, na ponta do protetor, passou falta sensacional, vai com você agora, pra fazer valer, segura Zero Zeraújo que vem na pista, se apresenta, tá, qualifica do norte, que vem Deixa passar, ligado, deixa passar Tudo certo, Alex Silva na pista, Alex, que está prazer, do grupo Pimentel, vai que já da dupla, que representa também, construtora BG Alex Silva montando a polo eterno, vambora Alex Silva vem na pista, agora, Alex Silva vem na pista, vem aí O próximo final de semana, ela, ela, num parque, era na Arena Pimentel, era aí bonito GP, Dom Rochão, X1, e tem, valeu, 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 valeu Tem Leileu, tem, Arena Pimentel, Alô, Fred Pimentel, aí, vem ele, Alex Silva, vem, vai com tudo agora, passou falta sensacional, pra fazer valer, segura garoto Zero É, aposta, ganhar as Guararapes Alô, Pedro Cosmo, Alô, senhor Pedro Aí, vem, volta do Chavinha, aí, vem Passou a falta sensacional Voltou em Javier, vai com tudo agora Só tá potência pra fazer, valeu Valeu, boi Valeu, boi Esse resultado aí se apresentaram Seis duplas Dois fizeram e quatro perderam Tem um boi Nego, volta que aprendeu comigo Sabe, né, Pedro? Isso é nego bonigado Dei muita aula a ele É da escolinha, é? É, é, sempre Que bom que a gente tá vendo aqui uma seriedade Uma disputa que tem ponto Tem premiação, tem tudo Mas que a gente vê que aqui Acima de tudo existe amizade Existe um comprometimento É bom, olha o trezor Vem, vem Só virou a vez, o boi pra Alex Tá valendo o boi Agora é o Carlão Rodrigues que vem Vem o Carlão, vem aí Na ponta do protetor sensacional O Carlão Com tudo agora passou Falta vai com você Pra fazer valendo Segura, Carlos Valeu, boi Aí já vem volta, Xavier Oh, Carlão Rapaz, você passou com 200 Toma aqui, oh Na TV vaquejada Antônio Vem lá, Walter Xavier O boi vai na contramão Olha o boi lá Olha o boi lá Olha o boi lá O boi vai Ficando pra trás Agora sim Passou Do lado certinho Ele tenta Vai Não desiste não Walter Xavier Passou a volta Vai com você É pra fazer valer Garoto Zero Prefeito, fica à vontade Pra convidar o Carlão Vamos trazer o carro Rodrigues E vai ter aí Tem um boi aí Pra Pra Gerson Nunes Destilar pela pontuação Da BQM Vai lá, Jeff Vem logo, Jeff Vem, Jeff Vem, Jackson Nunes Ele não vai correr o boi Só pra efeito Da pontuação da BQM Tá certo, prefeito? Ok Ok Pode vir Que vem Levantando a bandeira Cada vez mais Do Aras Mourão Alô, Paulo Camorra Aí, vem ele Jefferson Deixa eu passar um Um mascarado Ele vai trabalhando Vai controlando Agora, vem aí Passou a volta sensacional Vai com tudo Jefferson Pra fazer Valeu Zero Aí como ninguém mais Vai se apresentar Tá certo, padre? Ele fica com Reservado campeão Pela BQM Tá certo? Ok Vem pra cá Carlão Alex Silva Vem pra cá Todo o grupo Pimentel Carlão Parabéns Parabéns Por tudo Que você Vem fazendo Aí Pela campanha E Chegar agora Nessa grande final Não foi fácil Não foi fácil A boiada E disputou com Grandes vaqueiros Montados em máquinas Aí Mas Hoje A Belém A Belém A Belém Disse Ó Carlão Com você E agora É nós E Levante o troféu Pra gente celebrar Essa grande vitória Parabéns Carlão Você merece Você merece Obrigado prefeito Pelas palavras A Deus Minha família Meu pai Meu pai Minha mãe Minha esposa Meus filhos A todos Que estão Torcendo por mim Agradecer também A meu patrão Fred Pimentel Ao Adam Que é o gerente lá Flavinho Cocodilho Os tratadores Que estão em casa E próxima semana Tem X1 Lá no Aras Pimentel X1 Grand Prix Do Dom Rochão E nós esperamos Todos vocês lá As postas estão Todas abertas Lá A partir de amanhã Pode chegar lá Nós estamos esperando Todos vocês Muito obrigado A todos A todos Que estão torcendo por mim Em Bonito Lá na Agropecuária Do Prata Lá em Tangará Meus corretos Estão conterrâneos Né prefeito Agradecer a todos Muito obrigado Meu Deus Por tudo Muito obrigado De verdade Parabéns Parabéns Carlos Parabéns Parabéns Alex Silva Foi de fundamental Importância também Para que você Chegasse aqui Nessa grande final Então Fala aí também Né que O seu trabalho também Foi muito essencial Para você chegar aqui E levantar esse Troféu de campeão Parabéns Alex Olha aí o troféu Parabéns Valeu prefeito Obrigado por as palavras Bom dia a todos Agradecer primeiramente A Deus E Nossa Senhora Aparecida Por tudo É só gratidão Parabéns ao Carlos Aqui Agradecer a ele Por a confiança E estar podendo Bater esteira para ele Agradecer a toda a equipe Do Pimentel Flavinho Adman Cocodilho Enfim A todos lá Que ficam torcendo por a gente A um menino aqui Caçador Tinga Tonho E as palavras É só gratidão Toda a minha família Que está em casa Torcendo Meu Deus Filho Carlos Acho que nós Se tovamos Nós dois Já estou perto Mas eu vou demais Está de parabéns Obrigado por tudo Agradecer ao Fred Pimentel Que deposita Essa grande confiança Na gente De rodar o mundo E graças a Deus E graças a Deus É só bênçãos Que vem acontecendo Na nossa vida Que nem o Carlos Falou semana passada A gente Foi um campeão Hoje eu Fiquei quase reservado Campeão aqui E é isso aí E é isso aí As palavras É só gratidão Por tudo E obrigado a todos Que estavam torcendo Por a gente E parabenizar aí O PVB Aposta ganha Por a belíssima vaquejada A boiada E é show Vamos pra frente Valeu Agradecer também Aposta ganha Que eu não agradeci A parceria Alô bacana Cadê turma Está dormindo Prepara que o X1 Pra semana tem